Julho chegou, muitos estão nos balneários aproveitando o verão nas praias. Brincar na areia, se bronzear e outras atividades ao ar livre exigem cuidados com o corpo e com a pele. Na areia as crianças se divertem sem preocupação. São as férias se manifestando, mas a falta de preocupação dos pequenos deve ser compensada com o cuidado redobrado dos pais. A exposição prolongada ao sol tem efeito a curto, médio e longo prazo na saúde. Existiriam as consequências imediatas, que seriam a queimadura, a vermelhidão, que a gente chama de tema, eventualmente até com formação de bolhas. Isso levaria até a desidratação, a insolação. Existem também algumas patologias que são agravadas pelo sol. Então, pessoas que têm herpes, que geralmente aparecem aquelas bolinhas de água nos lábios, que pode ser em criança ou em adulto, é piorada pelo sol. E, a longo prazo, já que, como eu falei, o sol tem esse efeito cumulativo, que seria o mais grave, que seria o câncer de pele e as lesões pré-cancerígenas, que seriam as ceratoses aquitínicas, as melanoses, algumas manchas brancas que a gente chama de leucodermia pontuada solar. Tudo isso vai ser consequência do sol da vida inteira. Para evitar os prejuízos do sol à saúde, é importante tomar alguns cuidados. Com as crianças, o ideal é sempre que sair para as praias, passar o protetor solar e reaplicar o produto a cada duas horas. Geralmente, ninguém vai passar uma hora, uma hora e meia exposto. Então, vai passar, às vezes, uma manhã inteira, uma manhã e uma tarde. Então, essa reaplicação deve ser a cada duas horas. A mais criança, que vai suar, vai se expor muito ao banho, então, ela precisa ser reaplicada. E isso tem que ter, mais ou menos, um cronômetro pelos responsáveis mesmo. Mas o uso do protetor não deve ser apenas nas praias. O produto deve ter utilização diária, até mesmo em dias nublados. Nas praias, a orientação é maior, por conta da exposição prolongada. Quando a gente fala nesse período de férias, julho, que as pessoas vão mesmo sair, seja para a praia, para a piscina, ou fazer mais esportes ao alívio, a criança vai ficar mais livre, com certeza ela tem que ter o cuidado com a proteção solar. Para ela não ter problemas, nem a curto prazo em relação a isso, e nem a longo prazo. Até porque a gente sabe que o sol tem efeito cumulativo. Então, ele acumula desde a infância. Muitas pessoas gostam de ir à praia para se bronzear, mas bronzeadores têm pouca proteção. O ideal é usar um produto com, no mínimo, fator 30 de proteção. Então, a gente tem que usar. Tem várias nomenclaturas, ou fotoprotetor, ou protetor solar, ou bloqueador solar. Então, precisa que seja, no mínimo, um fator de proteção 30. Então, esses produtos, que são ditos bronzeadores, eles normalmente têm função de proteção 4, 8, e isso não dá essa proteção que a gente precisa. Ainda mais se falando em crianças. Além disso, o protetor deve ser aplicado em todos os lugares expostos do corpo. Geralmente, as pessoas esquecem um pouco das orelhas, principalmente os homens, as crianças e os homens que têm o cabelo muito curto e que não cobre com o cabelo. O dorso dos pés, então, geralmente, também, as pessoas passam mais no braço, no rosto, no colo, e esquecem da região das pernas e o dorso do pé, onde o sol incide imediatamente. Homens carecas, falando nos adultos, têm que passar na região do couro cabeludo, a não ser que a pessoa esteja de boné o tempo inteiro. Que aí existe já uma proteção mecânica e ela não precisa, necessariamente, passar o protetor. Mas todas as áreas, nuca, principalmente em quem não tem um cabelo comprido para proteger mecanicamente aquela região. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2013 do IBGE, o Brasil ainda possui mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho. Desses, 198 mil estão no estado do Pará. Para falar sobre este tema, convidamos a juíza Zuila Martins, que é gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quem conversa com ela é Caroline Guimarães. O Brasil tem um compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2020. Para falar sobre o trabalho infantil, as consequências, está aqui ao meu lado a doutora Zuila Dutra. Ela é juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém, membro da Comissão Nacional e gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A questão do trabalho infantil é um compromisso firmado no Brasil inteiro para que haja essa erradicação, né? O Brasil assumiu um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e toda a comunidade internacional, evidentemente, de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2020. E erradicar as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Essa primeira meta, com certeza, não será atingida. Mas nós estamos trabalhando e acreditando que é possível, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira, que é possível e nós conseguimos atingir. A segunda meta é erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. O que caracteriza essas piores formas de trabalho infantil? As piores formas são aquelas que têm consequências mais perversas, que causam prejuízos maiores à infância. Há exemplo do trabalho infantil doméstico, que retira a criança do convívio com a sua família. E isso traz prejuízos irreversíveis, porque essa fase da infância é fundamental para a formação, não só física, mas como emocional, mental, intelectual, moral. E se ela é retirada do seu ambiente familiar, isso aí vai trazer prejuízos assim irreversíveis. Agora, o trabalho infantil doméstico é um tipo de crime, um crime de difícil investigação, né? Porque o lar não pode ser violado. É difícil de ser fiscalizado o trabalho infantil doméstico, porque a própria Constituição Federal garante a casa como um asilo inviolável. Quer dizer, só pode adentrar na residência de uma pessoa com autorização judicial ou da própria pessoa, evidentemente. Então, o trabalho é feito de forma invisível no interior dos lares. E essa invisibilidade dificulta o combate ao trabalho infantil doméstico. E a nossa região, aqui do estado do Pará, como tem aquela velha cultura de filha de criação, de trazer pessoas do interior para ajudar nos serviços da casa, isso aí dificulta ainda muito mais, né? Porque a maioria das pessoas entende que isso é um gesto de solidariedade. Quando não é, porque filho, ele tem que ser tratado igualmente. Filho de criação ou filho legítimo, ele tem que receber o mesmo tratamento. E o que não ocorre com essas chamadas filhas de criação, entre aspas. Não recebem, acabam não indo também para as escolas, né? Sim, elas são prejudicadas em todos os aspectos. Primeiro que elas vivem sob um ambiente de permanente humilhação, de permanente exploração. Depois, elas dificilmente estudam, a maioria não tem essa possibilidade de estudar. E aquelas que têm, sofrem prejuízo, porque elas não têm a mesma condição daqueles alunos que vivem somente para o estudo. Não tem tempo para fazer os trabalhos escolares, para participar de atividades lúdicas na escola, com outros colegas. Isso tudo vai somando em prejuízos a essa infância que, ao final, será amputada com absoluta certeza. Agora, doutora, a gente falou com relação ao trabalho infantil doméstico. De uma maneira geral, o que caracteriza o trabalho infantil? Olha, de acordo com a legislação brasileira, que tem por base a legislação internacional também, o trabalho infantil, ele é proibido. O trabalho, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. Exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mas, ainda assim, quando se fala em condição de aprendiz, tem uma lei chamada Lei de Aprendizagem, que faz uma conjugação do trabalho com a escola e com a formação profissional. Então, se o trabalho não tiver essas características da lei da aprendizagem, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. E, no caso das atividades que são consideradas as piores formas de trabalho infantil, o exemplo do trabalho infantil doméstico, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Então, ninguém pode contratar um trabalhador doméstico com idade inferior a 18 anos. Agora, quais são os dados aqui no Estado do Pará com relação a esse trabalho? No Estado do Pará, nós ainda temos, lamentavelmente, 198 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Doutora Zila, muito obrigada por suas informações. Parabéns pelas atividades do tribunal e de todas as comissões que integram para esse combate ao trabalho infantil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer a todos a respeito desse problema da infância, que é urgente a solução desse problema. Muito obrigada, doutora. Lembrando, então, que todos os dias nós temos entrevistas aqui no Nazara Notícias. E se você de casa quiser sugerir temas para essas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Época de férias, muitas pessoas se deslocam pelos rios da Amazônia em busca de lazer. Os cuidados com esse transporte devem ser redobrados nesse período. Para dar segurança a quem utiliza esse meio de transporte, a Companhia Independente da Polícia Fluvial do Pará, que está vinculada à Polícia Militar, atua na segurança dos rios do Estado. Nesta reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa instituição. Com 12 anos de história, a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações, fiscalizações, ronda, autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém. O trabalho vem desde a prevenção, quando se fala em prevenção, prevenção de base junto à família, junto à comunidade, na questão da ostensividade e até a questão repressiva, no choque ligeiro, no combate à criminalidade diretamente à pirateria, aos ratos d'água e o contrabando, que é muito forte na nossa região. O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial. Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz, que vem trazer a arte marcial, mais a musicalidade, quiser aprender a tocar algum tipo de instrumento. É um projeto que vai se dar início agora, no longo de fevereiro, um projeto mais permanente em algumas ilhas. E ações isoladas, como o Dia da Árve, o Dia da Água, o Dia do Índio, da Bandeira. Então, a gente vai fazer ações, em cada dia desse, em uma comunidade ribeirinha, se aproximando da comunidade e da Polícia Militar. O objetivo dessas ações é, principalmente, estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial, facilitando o trabalho de denúncia. Uma resistência muito grande, mas com o tempo, com esse trabalho de aproximação junto à comunidade, onde eles vão deixar as suas crianças junto conosco, em questão do PROER, de combate à droga. Vamos buscar as crianças e algumas comunidades, de uma vez por semana, para levar ao cinema. Na frente, que um pai ou uma mãe tenha a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social, ela vai ter mais confiança em também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas, de contrabando, de pirataria. Se houver denúncia, o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso. Ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou. Para preservada, tanto que o telefone, a gente liga diretamente para a gente, não precisa informar o nome da pessoa, só a localidade, onde é que está o criminoso, que tipo de ação ele está fazendo, onde ele mora, dá detalhes para a gente. Pode ligar não identificado, isso quer dizer que a gente vai fazer a averiguação, vai fazer o levantamento, e confirmou que lá tem aquele indício de crime, que acontece aquele crime, a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso. A Polícia Fluvial conta com um efetivo de 68 homens e seis lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha. O policiamento é 24 horas, a polícia vai para almoçar, jantar, fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas. Hoje nós estamos aí com duas lanchas, 24 horas, rondando aqui na área ribeirinha, um pela parte da região do Cumbu, até a base naval e outra da base naval, para a região das ilhas, para próximo já de Coraci, Oteiro, Pilatos, toda essa área aqui está sendo coberta hoje, 24 horas. E você acompanha ainda nesta edição, Biblioteca Arthur Viana promove uma colônia de férias, as opções de lazer para quem fica em Belém. Na última reportagem sobre Benevides, vamos conhecer o município nos dias atuais.